Ataque aéreo! Apóstolos! Aqui é o que tem que ter um ataque a caminho! Forço e desabilitado! Forço e desabilitado! O ataque de decisão errou! O ataque de decisão errou! Apeu! Os reforços estão a caminho! Mais dois! Aaaaah! Super! Tão lá! No teto! Dei dano! Vou ficar aqui nessa casinha aqui! Tem três no casarão! Caiu mais um no teto! Deu dano e ele desceu! Vai ter uma squad lá! Porra! Mais um ataque aéreo! Tô querendo partir pra eles! Compre um maluco! Compre um parceiro aqui! E tem gente aqui! Tem gente aqui! Ah! Viu né! Tem gente aqui! Ah não! 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 Puta que pariu! Tomei costa aqui mano! Ai que covardia! Puta que pariu! Cara muito covarde mano! Tá indo sem tiro ai ó! Ai! Pinei no último tiro! Porra! Porra! Último tiro eu pinei mano! Puxa ai de novo ai! Puxa ai! É! Puxa ai! Porra! Porra! Acabou! Acabou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa, isso é muito pior, não é? Ah, meu filho, não tenta, cara, não sabe, porra Vou levar a gente pro céu Peraí, vou levar a gente pro céu Eita, porra Caralho, isso é sério? Ah, tá aqui, ó, vem descendo, vem descendo, isso Eu tô mirando pra lá O cara sumiu, ia... Ele tava ali, bem atrás daquela parte lá, no pingue azul, o cara tava O inimigo tá em movimento Mais aqui Eita 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 Porra Coisa foda Puta Ah, cadê a caixa no céu? Vamos lá Os reforços estão no caminho Pragmentação lançada Cuidado que tem um squad aí, mano, na estação de compra Eita 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 Ai, cara Porra, não vi esse cara, mano Não tem como, impossível Não tem como, impossível Tem um desastre Porra Porra, agora sem loadout vai ser pica Ai, caralho, vai logo, filho da puta Ah, é sério que eu vou morrer pro gás, mano? O gás Eita Ai, vai tomar no cu, mano, porra Pegar a porra do loadout Ah Vai se foder, mano Ah, cuzão Só porque eu não tinha arma, filho da puta Hum, ele vai morrer também, no gás Morreu ou não? Parada Ah 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 Finalmente arma Hehehe Vai segurar como caiu aí Porra, é ultrassar, atrás do place Ai, ficou limpo, cara Boa ießen Cuidado Caraca, precisa de arma Cuidado, localizadas Cuidado, localizadas Estou jogando fragmentação Ah, vamos subir de bichos aqui, moçada Geral Caraca Uai Item aqui, ó Os amigos dele tão atrás, não tá na direção do botão, tão pra cá os amigos dele, ah tá tudo no teto. Tá no teto mano, vou pegar eles, tentar pegar. Precisa de uma munição de AR, mano. Tá. Valeu. Ah, já deu uma aliviada. Tá aqui em cima. Vai subir ou descer? Tudo bem? Soldado inimigo por perto. Ah, tirou azul. Ah, acho que conseguiu tirar azul dele. Tá aqui na frente. Ah, 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 ah. Ah, caralho. Ah, o Chelsea não pode ir numa direção não mano, senão fica mole pros caras pô. Peguei. Tem gente aqui? Ah, caralho! A estação de compra foi acertada. Tá lá em cima. Tirar azul, tirar azul. Vem pra trás, vem pra trás, pô. Não, 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 não. Vambora, 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 vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Ah, filha da puta. Atira nele que eu vou subir, pra ele não ver eu subir uma escada. Aí ele pulou, ó. Atira. Derrubei, derrubei, derrubei. Já morreu. Morreu no ar. Ah, caralho! Outro da puta! Baixo! Tá perto de vocês aí, eu não cheguei a ver a direção não, mano. A operação acabou. Os preços voltaram ao local. É o local da liga. Fragmentação lançada! Fragmentação lançada! Ah! Fragmentação lançada! Ah! Peguei um aqui. Fragmentação lançada! Ó, o outro tá aqui, ó. Fragmentação lançada! Fragmentação! Ah lá, viu, né? Derrubei também. Morreu. Ai, fodeu. Fodeu pra caralho. Porra, os caras de frente, mano. Porra... O camper é filho da puta, mano. Ah, nós, 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 nós. É, vai tomar no culo, tomei uma só pros campers, mano. Os caras parados de arma acolhada, mano, vai para o momento. Ah, que gracinha, Camper. Aí, segura. Aí, na tua frente. Vida de uma puta mesmo, cara. Não volta a cara, não, que os caras estão... Aí. Caralho. Levou dois ainda. Caralho, dois ainda. Caralho, dois ainda. Um morreu. Ah, puxou de novo. Acho que tá 220 por hora, porra. Vai, puxa aí. Tá mais rápido, cara. Última aqui, não sei.